Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. A nossa conversa de hoje é com Tiziane Poppe, estudante de doutoramento da Universidade de Aveiro e gerente do Sistema de Gestão de Qualidade da GTI, empresa de formação, para conversar conosco hoje sobre a importância da formação para uma transição de carreira. Seja muito bem-vinda, Tiziane. Bom dia, Alexandra. Obrigada. Agradeço a imensa oportunidade de participar dessa conversa. E pronto, estamos aqui. Isso é um tema muito importante para a gente, porque é o que acontece realmente com a comunidade brasileira quando chega aqui. Ou precisa dessa transição de carreira, ou então realmente entrar no seu ramo específico da sua carreira de formação lá no Brasil. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou começar como eu sempre começo, para as pessoas te conhecerem melhor. Tiziane, por que você veio para Capabraga? O que te trouxe para cá? Bom, então, eu trabalhei muitos anos em empresa petroquímica e também trabalhava como professora em curso de pós-graduação. Qual que é a sua formação? Eu sou formada em contabilidade, mas nunca trabalhei como contadora. Sempre a minha área foi voltada para sistema de gestão, qualidade, na área de gestão. Sim. E pronto. Então, eu trabalhei muitos anos no segmento petroquímico e eu dava aulas em universidade também, nesse tipo de disciplina, voltada para gestão. E eu sempre gostei de estudar. E eu queria fazer uma transição de carreira, né? Ficar focada mais na área acadêmica, porque eu já estava na área acadêmica. Trabalhei oito anos como professora. E eu queria mesmo dedicar meu trabalho voltado para essa área. E daí eu comecei o mestrado lá em Salvador, onde eu nasci. E morava antes de vir para Portugal. E comecei o mestrado. Cursei mais ou menos 50% das disciplinas. Mas eu queria cursar o mestrado fora do Brasil. E inicialmente eu pensei, Estados Unidos, Canadá. Cheguei até aí para o Canadá. Passei um mês, né? Para conhecer um pouco o clima. Sentir se eu iria me adaptar. Mas daí eu vi que o custo era muito caro. O custo de vida era muito caro. E pronto. Então eu abandonei a ideia do Canadá. Esqueci o Canadá. Esqueci o Canadá. E pronto. E comecei a procurar alguma coisa aqui na Europa. Eu já tinha vindo a Portugal, a turismo, né? Há uns 20 anos, como uma amiga. Que também é portuguesa, mas morava no Brasil. E assim, sempre gostei, né? Eu tinha uma boa lembrança de Portugal. Principalmente por causa da gastronomia, né? A gastronomia aqui é muito rica. Então isso ficou na minha memória. Desconquista, né? Isso. E daí eu comecei a pesquisar sobre Portugal. Eu fui numa feira de intercâmbio lá em Salvador. E tinham várias universidades aqui de Portugal. E eu vi, nossa, como era acessível. A quantidade de universidades, os preços, o quanto era acessível. E atrativo. E atrativo, exato. E o processo também é muito simples, né? Você faz tudo online, não tem prova. Então é mais baseado na sua experiência, no seu histórico acadêmico. E isso me empolgou, né? Então os custos eram muito atrativos. Então eu submeti várias candidaturas. Eu não conhecia Braga, nem tinha ouvido falar de Braga. Eu submeti algumas candidaturas e meu foco inicial era o Porto. Então eu apliquei para cinco universidades, pesquisei quais eram as melhores. Eu queria as universidades públicas. E daí eu apliquei para cinco, Lisboa, Aveiro, Porto, Braga e Coimbra. Eu passei em todas, menos no Porto. Era o que eu queria. Pronto, eu também apliquei para um curso que era um dos mais concorridos, né? Mas, assim, incrível que eu passei também em outras e no Porto não passei. Então eu fiquei meio frustrada. Aí eu falei, bom, agora eu tenho quatro opções, né? E daí eu fui eliminando, né? E Braga foi por causa do custo, né? Então a Universidade do Minho, ela tinha preços bem atrativos, né? Era uma universidade jovem, comparado com Coimbra, com a Universidade de Lisboa. E daí eu achei muito interessante a proposta do curso, as disciplinas. Eu pesquisei, analisei e pronto. E decidi, olhei vários vídeos, né? De Braga e, assim, fiquei muito tentada com Coimbra por causa da tradição da universidade. Uma universidade mais antiga que o Brasil, né? Então, assim, isso me deixou um pouco insegura com relação entre Braga e Coimbra, né? Mas aí, quando eu comecei a assistir vídeos e você teve uma grande influência na minha vinda para Braga, porque eu assisti muito dos seus vídeos, né? E eles eram muito esclarecedores com relação a algumas questões e isso me deixou bastante empolgada. Escolher Braga. E realmente foi uma escolha muito assertiva. Quando eu cheguei aqui e vim com meu marido e com meu filho, né? É um processo a chegada, né? Então, e pronto. E por isso o Braga, né? Então, a gente tinha visto esses vídeos e pesquisamos, olhamos os preços dos aluguéis, o custo de vida. Vínhamos, assim, para Portugal de forma muito planejada. Eu já estava pensando em migrar, né? Em migrar e ter essa experiência, na verdade, seria um ano sabático. Não um ano, mas a ideia era ficar cinco anos, porque eu iria concluir o mestrado e logo emendar um doutoramento. Então, a proposta era ficar cinco anos e voltar. Então, nós viemos com um planejamento de cinco anos. Mas pronto, já nesses cinco anos já estamos quase a sete, né? Olha só que delícia. Você veio, então, para fazer um mestrado aqui na Universidade do Minho. E hoje você faz o doutoramento na Universidade de Aveiro. Isso. Eu vim, fiz o mestrado, concluí em contabilidade na Universidade do Minho. E pronto. E logo eu concluí, eu entreguei a minha dissertação. Foi na época da pandemia. A pandemia foi um período bem difícil, porque... Assim, não é? A gente ficou muito fechado em casa e pronto. Eu entreguei a dissertação e eu falei, meu Deus, até quando vai essa pandemia? E logo quando terminou, tanto que a minha dissertação, eu defendi até a distância, né? Eu nem pude fazer presencialmente. Então, nessa altura, quando eu terminei, foi mais ou menos, eu entreguei a dissertação em junho. E logo depois, a gente estava na pandemia, eu falei, ah, não vou ficar, meu Deus, até quando isso vai acontecer? E tudo parou, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer algo que me movimente, né? E pronto. Então, daí eu apliquei para o doutoramento. Na altura, eu não estava trabalhando, estava só focado mesmo nos estudos, porque fazer dissertação e trabalhar é difícil, então eu realmente priorizei a ficar focada nos estudos, mas quando terminou, eu pensei, não, agora eu vou para o mercado de trabalho. Mas logo no segundo ano, durante a dissertação, eu consegui, enviei alguns currículos para testar e daí eu fui chamada, né? É isso que eu ia perguntar. E como é que foi? Porque você trabalha dentro de uma área próxima de tudo que você é, da sua formação. Sim, da minha formação. Dentro da formação. Como é que foi esse processo seu para a inserção na sua área do mercado português? Quais que foram os desafios nessa transição do mercado petroquímico, né? Para uma empresa de serviços, quer dizer, aí, como é que foi isso? Totalmente ao custo. A gente tem que se reinventar aqui, a gente sabe. É isso, é quando você migra para outro país, você começa do zero, né? Exatamente. Então, acho que o maior desafio é esse, né? Então, isso mexe muito com o seu ego, com a sua autoestima, porque... Importantíssimo isso. É, você começa do zero. Então, nossa, eu estou chegando lá no Brasil, em Salvador, assim, a gente tinha um network, tinha pessoas no meio que se conheciam, que se respeitavam. Então, existe um trabalho, né? Existe um conhecimento do meu trabalho. E quando eu chego aqui, você começar do zero, ser um desconhecido e adaptar o seu currículo para poder entrar no mercado. Enfim, isso é bem desafiador para quem está começando. Mas a gente tem que ter fé e acreditar de que, como todo mercado, existem espaços para pessoas que são bem formadas, bem preparadas. Então, tem muitas oportunidades. Então, na Europa, como um todo, existe uma carência de profissionais. Então, assim, a gente tem que se reinventar. Tem que estar aberto, né? Tipo, olha, eu vou começar, não necessariamente na minha área, mas eu tenho que começar. O importante é começar. E sabendo que não é imediato, né? Na verdade, gente, olha que informação, né? É importante que a Tiziane está passando para a gente aqui. Uma pessoa com doutoramento, com uma experiência profissional no Brasil rica e já solidificada e, de repente, veio para cá, teve que dar uns passinhos para trás. Isso. Não é isso? Exatamente. Para poder chegar onde chegou. Então, o que acontece? É importante quem está nos ouvir e que ainda está lá no Brasil ter essa consciência. É um reinventar mesmo, né? Um recomeçar mesmo. E a sua experiência aí no Brasil, a sua bagagem do Brasil, aí no Brasil, ela só vai ter impacto aqui depois que você já estiver inserido. Exatamente. Porque até então, o seu conhecimento, a sua formação, a sua experiência, nada disso faz diferença. Até porque, assim, as empresas que você trabalhou, não importa se era multinacional, Eles não conhecem. Não, é zero. Não conhecem. Então, assim, é o chegar e, assim, é importante quando você chega, você está inserido. A gente precisa pertencer. Exato. Quando você não pertence, você fica isolado. Então, é muito importante para o imigrante que chega, ele pertencer. Então, pertencer a um grupo. Então, no meu caso, eu não tive tanta dificuldade. Por quê? Como eu vim como estudante, então, ali mesmo, né? Ali você já tem um network ali da própria universidade. E, assim, a Universidade do Minho, ela é muito boa porque eles têm lá, pelo menos na escola de gestão, existem vários cursos gratuitos para estudantes. Então, você pode se inscrever em vários deles, desde que tenha vaga e com antecedência. E, assim, eu participava de tudo. Então, assim, durante esses dois anos... Você estudou mesmo? Estudei, vi mesmo. Eu era a estudante. Eu entrava ali na universidade, vivia a vida de estudante. Foi uma experiência muito interessante. E, assim, o incrível aqui é que, assim, diferente do Brasil, onde o mestrado, a gente vê um perfil de pessoas mais, eu diria, mais experientes, né? Pessoas que já têm uma bagagem no mercado. Aqui é um pouco diferente porque... Já sai da universidade. Já sai da licenciatura e já emenda. Ainda é um clima universitário. Então, assim, quando eu entrei, eu tomei um susto, né? Quando eu cheguei na sala e que eu vi pessoas tão jovens e realmente me sentia a verdadeira senhora. Eu era, realmente, a mais velha, né? Então, assim, isso é mesmo um choque, assim. Diferente. Diferente. Então, assim, a gente se adapta e realmente é muito importante porque conviver com pessoas jovens, outra cabeça, outra... Também te traz uma realidade nova, né? Sim, traz. Recicla. É, recicla. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, né? Então, lá no Brasil há uma dificuldade da gente conciliar o estudo com o trabalho, né? Então, eu diria, assim, que cursar um mestrado, um doutoramento tem que só fazer isso, né? Não dá pra fazer porque os horários, geralmente os cursos, eles são ofertados em períodos diurnos e... Sim. Então, acaba sendo muito difícil a gente conseguir conciliar. Consiliar isso. E aqui em Portugal, como eu já vim preparada pra isso, né? Então, eu realmente me dispus a só focar nos estudos e pronto. Mas até durante esse período eu consegui um trabalho no Porto, né? Numa multinacional. Era na área financeira, né? Eu, embora seja contadora, eu contabilista aqui em Portugal, eu nunca trabalhei como contabilista, né? Então, como eu falei, meu foco sempre foi na área de gestão e... Mas, pronto, aquela coisa da gente se reinventar, né? Por que não? Então, era uma multinacional, era na área financeira, eu falei, eu vou. Pronto, eu comecei, né? Foi interessante, né? Era uma empresa grande, eu cuidava de uma conta do Reino Unido. Mas, assim, era muito difícil, né? O deslocamento, né? Entre Braga e Porto. Pra todos os dias. Então, assim, chegou um ponto que eu tinha que decidir, ou eu mudava pro Porto, ou eu saía da empresa. Então, eu preferi sair da empresa, porque realmente sair de Braga é difícil, né? Braga, eu falo, minha Braguinha, porque, nossa, eu já conheci vários lugares interessantes, lindos, mas Braga é meu cantinho, é aqui que eu me sinto em casa, sabe? Ô, Tiziane, por curiosidade aqui, como é que foi esse próximo, como é que você se candidatou a essa vaga lá no Porto? Foi pela internet? Porque é interessante que as pessoas perguntam muito, né? Principalmente nessa área de gestão, é uma área que não é tão fácil inserir. A gente sabe que é... Pra quem chega com essa formação aqui, não é uma área fácil. Isso a gente já tem plena consciência. Como é que você fez? Você foi pela internet, mandou currículo? Foi indicação? É, nesse caso, especificamente, foi indicação. Foi uma amiga que indicou, né? E pronto, aqui funciona bastante assim. A gente sabe que funciona muito assim. É, aqui tem muitas... Por isso a importância do networking aqui. É. Em qualquer lugar, né? Mas aqui... Já é uma pessoa que já estava na empresa, já conhecia a cultura da empresa, então... Ela te trouxe. Quando uma pessoa indica, né? Então tem o peso, né? Com certeza. Então aqui tem empresas até que pagam, dão até um bônus pra quem indica. Sim, sim, tem isso mesmo. Tem muito isso aí. E pronto, mas assim, mas além disso, eu também enviei vários currículos e fui chamada também pra outras empresas. Pra outros processos. Pra outros processos, enviando currículo mesmo, até pro Facebook, né? Facebook nem é uma rede social que eu usava muito, mas eu percebi que aqui em Portugal... Aqui você ia precisar usar, exato. É, aqui se usa muito e tinha muitas vagas, né? Inclusive, até na vaga que eu estou hoje, né? Foi pelo Facebook. Olha só. E assim, nossa, Facebook... Olha a dica aí, gente. É importante falar isso, né? Mas tem o LinkedIn, tem vários outros... E o LinkedIn aqui também é importantíssimo. Principalmente pras grandes empresas, não tenham dúvidas, eles vão buscar o seu currículo no LinkedIn. Isso. Isso é fato. É importante no LinkedIn a gente preparar um bom perfil, colocando informações chaves, porque... Em inglês, é importante ter o inglês? Ter o inglês, exatamente. Aqui na Europa, como um todo, até porque as relações comerciais entre os países, né? Então... Não tem como. Não tem como. A gente precisa do inglês e do espanhol, né? Então, eu conheço várias pessoas muito boas, com boas formações, que perderam excelentes oportunidades por conta de não ter... De línguas. De línguas, né? Exato. Então, é realmente muito importante, né? É porque no Brasil, pela própria dimensão territorial, outro idioma não faz tanta falta, porque o Brasil, muitas vezes, muitos negócios acontecem dentro do próprio país. É tão grande. Aqui não. Aqui na Europa, os países são pequenos. Então, eles precisam se comunicar, né? Essas relações comerciais, elas transitam. E aí, vão ter vários idiomas. Vai ter o inglês, vai ter o espanhol, vai ter o alemão, vai ter o francês. Quer dizer, a língua aqui é importante. Muito importante. Muito importante. Então, para a gente começar, eu diria assim, no mercado, a gente tem que estar aberto às oportunidades, tem que estar aprendendo. Então, além da formação, porque assim, quem chega, sim, está inserido em algum contexto, porque a dinâmica é diferente. A gente fala a mesma língua, mas o que acontece? Nós somos muito informais no trato, né? Então, muitas vezes aqui é importante certas formalidades, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, né? Eu diria assim, na escrita, né? Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? Entender o entorno, o contexto e se adequar a ele. Se adequar, porque muitas vezes você vai precisar elaborar cartas, e-mails, né? Então, é importante atentar para as formalidades, né? Então, eu diria assim, se adaptar à cultura envolve todo um trabalho de você perceber, de você ouvir, né? De você participar. Que vai muito além da formação técnica. Vai. Isso é importantíssimo. Existem pesquisas, né? Que falam que as pessoas, elas são contratadas por currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Exatamente. E pronto. E assim, a gente fala a mesma língua, mas na prática, quando a gente chega no trabalho, onde você vai precisar escrever relatórios, isso acontece muito comigo. Muitas vezes eu escrevo relatórios, eu escrevo e-mails, e muitas vezes é importante passar por uma avaliação antes de sair, porque, às vezes, pode ter uma palavra, um contexto que não está muito apropriado para a realidade. Então, é importante a gente, e a gente vai aprendendo. Claro, claro. Mas tem que estar disposto. Odissiane, me fala uma coisa. Com relação à validação de nível, diplomas, foi necessário na sua área? Como é que aconteceu isso? Então, isso sempre é necessário, porque quando você chega num país, né? Então, assim, o seu diploma, ele não é automaticamente, embora Portugal e Brasil tenham, eu diria, relações e acordos bilaterais, mas, assim, em termos de educação, quando você chega aqui, é importante que você valide o seu diploma. Exatamente. Senão você, né? Vamos supor, a princípio, você não tem nada. Você é analfabeto. Aliás, enquanto não fizer esse processo de validação aqui, você fica aqui no sistema como analfabeto. Porque, na verdade, não tem nenhuma formação. Não tem nenhuma formação. Exatamente. Então, assim, eu recomendo que, ou, vamos supor, quem tem uma graduação, né? E, diria assim, e tem condições de pagar, porque a gente precisa ir numa universidade, submeter, escolher uma universidade e submeter o processo, isso não é barato. Mas, quem não puder fazer isso... Não é barato e demora. E, no mínimo, pelo menos valide o secundário, né? Que é o ensino médio. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso eu te orientei muito, bastante. É. Bastante também. Isso abre muitas portas, Alexandra, porque, por exemplo, aqui você conhece que existem várias empresas de formação financiada. E, um dos requisitos, né, a depender do curso, é que se tenha, eu diria, o diploma, né? A comprovação de que você tem o nível, né? Então, se você não tem o nível, você não vai estar apto a estar escrito na... É, a gente vai falar mais sobre isso, mas foi exatamente o que eu falei. E, enquanto você não fizer essa validação aqui, como a do ensino superior, ela é mais demorada, a gente recomenda que faça a revalidação, pelo menos, no secundário, que é o ensino médio aí no Brasil. Porque, pra você, pelo menos, ficar com a qualificação de secundário e já poder, pelo menos, fazer as formações. Porque é isso, gente. Ah, mas, olha, eu já sou doutora, eu já vim do Brasil com doutorado. Enquanto você não fizer a revalidação aqui, você não é. Você é analfabeto. É importante ter essa clareza, porque eu vejo as pessoas se frustrando com isso, mas isso é fato. Enquanto você não for reconhecido com essa formação aqui, você não tem a formação. E isso acaba fechando portas, tanto com o mercado de trabalho, com o mercado de formação. Então, e assim, a validação do secundário é muito simples. É simples, é só procurar uma escola secundária. Tem que trazer o diploma, o certificado validado, com apostilamento de AIA, pra poder assegurar que é um documento válido. Exato. E pronto, a partir daí você vai em qualquer escola pública. Tem que ter, nessa declaração, tem que ter a média, não é fundamental que tenha a média. Porque algumas escolas no Brasil não emitem dessa forma. Tem que pedir pra ser assim. Tem que pedir e a gente tem que fazer também a escala de conversão. Por exemplo, aqui em Portugal, o sistema de avaliação é de 0 a 20. Lá no Brasil é de 0 a 10. Então, assim, quando você traz o seu currículo, tem lá notas tipo 6, 7. Só que se você pensar, 6, 7 na escala de 20. Então, a gente tem que trazer, em algumas escolas tem o conceito A, conceito B. Então, a gente precisa trazer, junto com o diploma, qual é a lógica de conversão, da avaliação, pra que a gente possa validar. Realmente avaliar isso aí. Mas com isso aí é muito simples. É só ir em qualquer escola pública e apresentar. E isso já abre muito as portas pra vocês aqui. É importantíssimo. Eu tenho, inclusive, um vídeo, um material lá no YouTube, no Olhar Brasileiro em Portugal, explicando, falando da importância disso. E é bom a gente estar reforçando isso aqui agora, porque realmente... Porque a gente, no Brasil, a gente não pensa na certificação do ensino médio, né? Não, não. Assim, tipo, uma vez que você entrou pra universidade... Pronto, eu esqueci. Não, eu nem sei... Já pressupõe que eu tenho secundário. Exato. Eu, por exemplo, nem trouxe. Eu nem sei onde eu coloquei esse meu documento. Mas, assim, o fato é que quando eu cheguei aqui, eu validei, sim, meu diploma. Então, assim, também isso é uma outra dica importante, porque nós temos aqui uma variedade imensa de universidades e temos os politécnicos, né? Então, assim, os politécnicos e universidades são praticamente... Como lá no Brasil, a gente tem as universidades e os estudos federais. É mais ou menos isso, assim. Então, é bom pesquisar antes de validar. E, no meu caso, eu validei por um politécnico. Então, assim, e tem uma outra questão também interessante, que existe a precedência. Se alguém antes da sua universidade, do seu curso, já fez essa validação, o custo cai bastante. Pra menos da metade. Então, é importante a gente olhar essa precedência. Se alguém já fez antes e tudo. É porque já tem um caminho andado, né? É, então, assim, é importante pesquisar. É muito simples, pelo Google você pode chegar lá e pesquisar taxas de emolumentos, acho que é isso, né? De diplomas, né? Então, tem lá os valores em todos os... em todos os websites das universidades. É importantíssima essa dica também. E tudo é feito também online, né? Pelo site da DGS, você carrega os documentos, é tudo muito simples, né? Muito fácil, é muito interessante. Perfeito. É ter a boa vontade de pesquisar também, né? E se informar e seguir o caminho certo pra ter menos desafios, menos dificuldades aqui. Pelo seu exemplo, eu vou te fazer... Pelo seu exemplo, a gente já sabe que sim, mas quem faz algum tipo de formação aqui tem muito mais facilidade também de inserção no mercado profissional, né? Sim. Porque o networking, né? Igual você falou, você chega aqui e não conhece ninguém. É uma forma de você estar convivendo ali. Você que lida muito com isso, é exatamente isso, né? É. É muito importante. Assim, eu, por exemplo, fiz na altura que a UAI tinha uma parceria com uma empresa de formação. Eu fiz um curso e foi muito bom. Hoje eu tenho uma amiga que eu conheci, né? Nessa formação, foi um curso de francês. E assim, nossa, é muito bom você pertencer, né? Você chegar aqui e, nossa, e isso que... É, nós formamos muitas turmas nessa parceria. Pois, e isso que Portugal propõe, né? Eu diria assim, aqui são muitas oportunidades, né? Então, eu diria assim, só fique ignorante quem quer, porque as escolas públicas aqui são muito boas, né? São públicas, é gratuita. Nós temos várias empresas de formação, né? Que elas recebem subsídios de fundos europeus, né? De forma a propiciar esse tipo de formação, né? Então, agora nós estamos com vários projetos no âmbito digital, no âmbito também de transição verde. Então, assim, existem vários cursos, né? E assim, as oportunidades estão aí, né? Então, e assim, além de... Tem que ir atrás, né? Tem que buscar. Tem que ir atrás, porque você... Você, primeiro, você aprende, eu diria assim, o contexto, né? Eu diria, alguns métodos, algumas técnicas e o ouvir o idioma é muito bom, porque você se familiariza. Além disso, a questão... Com as expressões, com... Isso. Além disso, a questão do network, conhecer pessoas ali mesmo. Eu conheço pessoas que foram fazer cursos e ali no network mesmo já conheceu, né? Pessoas trocaram informações e ali mesmo já recebeu um convite para poder trabalhar. Com certeza, com certeza. Então, assim, isso é bom. Por que não? Está em casa fechado... Não vai chegar a lugar nenhum, com certeza. E só com um histórico de formação vindo do Brasil ou de qualquer país não é suficiente. Tem que conhecer a realidade aqui de Portugal. Então, assim, as oportunidades existem. Agora, a gente tem que ir buscar. Elas não vão bater na sua porta. Claro, claro. Tem que insistir. A gente não pode desistir. Então, é uma dica que a gente sempre passa, sempre falou e a gente está reforçando aqui hoje com a presença da Tiziane. Que passou por isso e hoje trabalha com isso. Isso é o mais gostoso. Agora, existem vários tipos de formações, né? E muitas vezes, para o brasileiro, fica difícil entender. Por exemplo, a gente tem aqui a formação financiada. Isso. Muitas vezes, o brasileiro não entende o que é essa formação financiada. Ele acha que ele vai pagar a prestação. É verdade. Ele vai financiar. Então, quando eu cheguei aqui também, que eu entrava nas páginas e via a formação financiada, né? Financiada para a gente tem a ver com financiamento. Para um parcelando financiamento. É, não. Exatamente. E quando a gente chega, a gente não quer financiar nada. Exatamente. Então, eu não entendia que a mensagem que tinha ali era que era a formação gratuita. Exatamente. E pronto. Então, né? Mas assim, é porque é financiada. Porque é financiada por fundo europeu. Exato. Tá, gente? Então, fica essa dica aí também. Quando vocês lerem formação financiada, nada mais é que formação gratuita. Ela foi financiada. Não é você que vai financiar. Exatamente. É diferente em Brasil e Portugal. E eu vejo que muita gente acaba desistindo de fazer porque acha... É, porque acha que... Não, vai ter que financiar, né? Aliás, e é o contrário, né? Geralmente, elas ainda têm uma ajuda de custo, não tem? Ainda bem. Tem, tem. Tem o subsídio de alimentação, né? Que é um valor que se paga por dia. Além do custo ser gratuito, você ainda recebe um subsídio de alimentação. Pois é. É o contrário, tá vendo? Você, além de não pagar, você recebe. Realmente, isso é muito bom, né? E é diferente pra gente, da nossa realidade lá no Brasil. É, lá tudo a gente paga, né? E lá tudo paga. Lá tudo paga. Qualquer tipo de custo, é muito difícil ter algo assim gratuito. E assim, a gente tem boas empresas com uma boa oferta formativa, de qualidade, com bons formadores. E assim, aproveita. Tem que aproveitar. Tem que ficar atento aos critérios, né? Porque tem certos cursos que são direcionados pra pessoas que estão a trabalhar. Tem certos cursos que são direcionados pra pessoas desempregadas. Exatamente. Então, tem que ter, olhar, analisar o curso que tá sendo oferecido, sabendo que sempre oferece um, mas logo agora, na parceria que a gente tá com a GTI, o que tá oferecendo agora são pra pessoas que estão empregadas. Mas logo, logo vai chegar um pra desempregado. Então, quer dizer, tem que ficar atento a isso, né? Tem, porque assim, são vários projetos, né? Então, o Fundo Europeu, junto com Portugal, eles abrem vários avisos pra vários tipos de projetos que confocam em determinados públicos. Então, tem projetos que realmente são só focados em pessoas empregadas. No caso, por exemplo, o emprego mais digital. São pessoas empregadas por conta de outra. Então, vamos supor, pessoas que têm recibos verdes e já não tá apta... Inserida nisso. Inserida nesse contexto. Mas assim, vão existir projetos, estão sempre abertos. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E a documentação é mais ou menos a mesma pra esses ou tem algum... Não, é... Diferenças sutis, né? É, diferenças sutis. É no caso da formação, no caso da escolaridade, por exemplo. Pronto, a escolaridade é o nível, né? Porque pode ter o curso pra ensino médio, pra secundário, pra curso superior. É o primeiro ciclo, o segundo ciclo, aí tem lá os níveis, né? Então, a gente tem que estar atento à questão da escolaridade. E o público, se é empregado ou desempregado, né? Então, antes de aplicar, porque muitas vezes as pessoas aplicam, enviam documentos e no final recebem lá a notícia. Ah, você não está apto, né? Por conta da... Diria assim, dos critérios do projeto. Envolve o projeto. Então, a pessoa fica frustrada. Mas muitas vezes ela não viu antes os critérios. Exatamente. Então, é importante... Tem que analisar isso. É, tem que analisar. E saber, né? Ter essa consciência que sempre vão ter cursos ofertados. São muitas instituições de formações, por Portugal todo, né? Então, assim... Sim, sim, são muitas. Não é por falta de formação que vocês não vão ser inseridos no mercado. Não, não vão ser. Com certeza não. É por falta de iniciativa de buscá-los. É isso, é atitude. É atitude, exatamente. E assim, o importante é começar. Quando a gente começa, as portas se abrem porque ali você está em movimento, ali você está acompanhando a dinâmica. Exato, exato. Isso te abre muitas portas, sabe? Exato. E faz tão bem esse convívio, né? Também acompanhar outras experiências, outras realidades. Não, eu tive muitas... É o momento que você vai lidar com brasileiros, com portugueses, é a oportunidade de você estar junto com a comunidade portuguesa também e entender melhor a realidade. Isso hoje aqui, é difícil dizer um país hoje que você não tenha imigrante, não tenha... Exato. Isso hoje está tudo muito... Essa diversidade, ela é fato. Essa multiculturalidade. Aqui na Europa você vai para qualquer país, né? Exato, exato. É incrível você ver essa multiculturalidade e isso hoje já é um fato, já é uma realidade. E aqui em Portugal isso está muito fortemente, diria que nos últimos cinco anos, isso veio muito forte. Mais forte ainda, é. E pronto, a Cplp também abriu novas portas, trouxe mais pessoas. Mas assim, então existe a dinâmica do mercado e tem os profissionais. Então assim, tem muitas vagas... É ajustar isso aqui, né? Tem muitas vagas abertas e tem muitas pessoas, então precisa encaixar. Fazer essa comunicação. Agora isso precisa de conhecimento, de informação e buscar, né? Agora me conta uma coisa, você fez um intercâmbio na Polônia. Conta pra gente, como é que foi isso? Então, isso foi uma experiência... Você não parou mesmo, né? Não, não, Alexandre. Eu estudo... Eu nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar, né? Na época de escola e de universidade eu era uma aluna mediana que eu estava ali, né? E eu passei numa universidade católica que era paga, eu tinha que trabalhar para poder pagar a universidade. Mas pronto, mas depois eu comecei a estudar, fiz pós, fiz não sei o quê. E aí eu passei a ser uma aluna mesmo mais disciplinada, preocupada com notas e daí eu comecei a ter um outro rendimento. E pronto. Então quando eu fiz o doutoramento, né? Lá quando eu dissei, em plena pandemia, eu tinha entregado a dissertação, um mês depois estava eu escrita num doutoramento. E o marido, nossa, você é louca. Vai que me dá um doutoramento pela pandemia? Eu falei, é justamente na pandemia... Pra isso, vão me ocupar. Porque eu não estava a trabalhar, né? E daí eu falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo de pandemia, que eu não sei quando isso vai terminar, e vou fazer o doutoramento. E tem que ser antes de terminar a pandemia, porque eu não queria me deslocar para ver, porque isso tem um custo, né? Claro. E pronto, eu falei, não, eu preciso terminar esse curso antes da pandemia. E eu fiz um ano certinho, terminei todas as disciplinas. E pronto. E no segundo ano eu estou na tese. E pronto. Aí quando foi, há dois anos, eu falei, porque eu sempre quis fazer o intercâmbio, né? E a universidade aqui, isso é uma coisa também muito interessante aqui em Portugal, aqui na Europa, né? No Portugal, não, na Europa, existe o programa Erasmus, que também é um programa financiado também por fundos europeus. E abre essa possibilidade de você, dos estudantes, fazerem esse intercâmbio. Muito bom. É muito interessante. E daí tinha uma vaga para doutoramento. E aí, a única vaga que tinha era na Polônia. Aí eu falei, ai, Polônia, não era nem de perto um lugar que eu pensaria, né? E pronto. Aí eu apliquei, né? Você aplica um ano antes, né? Para poder fazer no ano seguinte. E daí eu apliquei, mas assim, tipo, sem compromisso, né? E aí, pronto, né? E fui aprovada, né? Fui aprovada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou para a Polônia. É, aí eu vou ter que deixar marido, filho aí, eles que se virem. Porque aqui a gente, né? Na casa, você não tem, a família está longe, apoio. Eu falei, bom, vocês vão ter que se virar aí, eu vou para a Polônia. E fui, né? Quando eu cheguei na Polônia, isso foi em 2022, né? Foi quando iniciou a guerra, né? Eu estava ali na Polônia, só que assim, eu estava do outro lado, né? Fiquei em uma cidadezinha pequena, chamada Estetino, que fica a duas horas de Berlim, né? Mas assim, não tinha problema nenhum. As pessoas ficaram preocupadas. Meu Deus, começou a guerra, você está aí na Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia? E pronto. Mas assim, foi uma experiência incrível, né? Então, isso é uma experiência que eu pude aqui. Recomenda também. Como estudante aqui em Portugal, como estudante também, você te abre muitas possibilidades, né? Então, o Erasmo foi uma das possibilidades e foi uma experiência incrível. Eu super recomendo a qualquer pessoa, de você conhecer uma outra cultura, de você conhecer, né? Vivenciar um outro país, uma outra experiência. Então, foram muitas histórias, né? Algumas dificuldades, porque na Polônia, na mais cidade pequena, as pessoas não falam inglês. Então, foi bem difícil. A comunicação. A comunicação. Então, longe do ambiente acadêmico, a comunicação foi bem complicada. Mas assim, consegui me virar e a gente, né? E também, assim, interessante porque o perfil do Erasmo são pessoas jovens, né? E você lá no meio. Eu não. Adoro. É, assim, né? Eu, quando eu fui há dois anos, eu estava com 50. E eu falei, meu Deus, né? Assim, muitas pessoas não... 50 com carinha de 20, tá ótimo. Pois, então. E assim, né? Então, nossa, eu estava ali no meio daquelas pessoas tão jovens. Então, né? Eu falei, meu Deus. Mas assim, vão aproveitar a experiência. Então, foi mesmo uma oportunidade. Eu dividi o apartamento com duas espanholas, né? Bem novinhas e foi um aprendizado muito bom. Que coisa boa. Muito rico, né? É muito rico. E assim, eu tive professores incríveis. Fiquei muito encantada com o ensino na Polônia. Realmente, assim, é uma forma diferente, né? De eles passarem o conteúdo. Então, assim, é bom ter essa experiência. Ou seja, já tinha no Brasil. De outras cidades. Aqui em Portugal e na Polônia, e pra mim, se eu pudesse, eu fui com um olhar de estudante e de professora. Eu queria aprender mais sobre os métodos, a forma como eles ensinavam. E isso, pra mim, foi uma experiência muito incrível. Isso me ajuda muito hoje nas formações que eu faço. E isso valeu demais. Eu super recomendo, porque foi mesmo uma experiência incrível. Que fantástico. Tiziana, eu acho que eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. Com certeza. É muita história. Sim, sim. E uma história que eu gosto. É uma história de perseverança, de firmeza, de buscar e de correr, de garra, né? De determinação. É sensacional. E sucesso, né? E Vitória. Chegar, estar feliz profissionalmente realizado aqui, isso é muito bom. Então, pra gente ir encerrando o nosso programa, você já deu várias dicas. Mas eu vou pedir pra você finalizar compilando algumas dicas e conselhos que você daria pra quem está aqui ou pra quem está se organizando pra vir. Pra essa transição de carreira, né? Vamos focar diretamente pra essas pessoas. É, pra quem está aqui, eu digo que a dica é movimento. Movimento, se insira, faça network, participe de eventos, busque informação. As informações estão aí. Existem várias redes sociais, né? Siga as páginas, siga a página da UAI. A UAI é uma associação que nos dá muitas dicas, muitos eventos. Então, eu diria que é isso. É movimento, é busca, né? E pra quem está pensando em vir, é importante o planejamento. O planejamento é tudo. É você saber o custo de vida, conhecer um pouco a realidade da cidade, escolher a cidade que você quer viver. Se vem com família, tem que ter um cuidado dobrado pra verificar escolas, verificar moradia. Enfim, tem uma série de informações que é preciso analisar antes de tomar a decisão e vir planejado. Porque a gente não sabe, vamos supor, quem já está aposentado, quem já... O nome digital que não precisa chegar e trabalhar aqui é confortável. Mas pra quem quer vir fazer uma transição de carreira, é importante fazer esse planejamento ou pensar em vir fazer um curso técnico ou um mestrado ou uma pós-graduação, né? E pronto. E é chegar, né? Já está inserido. Buscar os canais, buscar essas empresas de formação, que são muitas empresas, trazer a documentação em dias, validado, reconhecido, em cartório, alguns com apostilamento de aia pra poderem serem validados. Então, assim, eu diria que é isso. É planejamento, foco, né? Não desistir. Não é fácil, né? Como eu disse, você tem que estar, eu diria, aberto, né? Para as possibilidades, né? Não feche. Quando você começa, nem sempre você vai, assim, encontrar de imediato, né? Um retorno. Acertar o caminho de primeira, né? Acertar o caminho. Você vai enviar muitos currículos e vai demorar. Às vezes a resposta não vem, mas não pode desistir. A gente tem, eu diria, por experiência própria. Foi assim, né? Então, você tem que insistir, tem que... Eu falo com o meu filho que o sucesso não está em você ser o melhor, né? O sucesso está em você não desistir. Exatamente. Então, assim, sucesso é uma coisa de você estar ali buscando sempre. Não vou desistir, entendeu? Saber o propósito, onde quer chegar e acreditar. Então, é isso, né? Não desisto. É importante a gente estar, eu diria assim, preparado, né? E as oportunidades estão aí, tem que ir buscar. Fantástico. Fechou com chave de ouro. Muito obrigada, Tiziane. Foi uma delícia essa conversa, essa prosa nossa. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Continue a nos acompanhar o Chá e Frosa com a Alexandra Gomidia, um programa de entrevistas que é realizado aqui na DMTV, exibido quinzenalmente aos sábados, às 17h de Portugal na DMTV e às 17h do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.